Olá, tudo bem? Minhas famílias, o filme é passado na sessão da tarde. É o filme Receita para o Amor, um filme de romance e drama de 2019. Gabi abre o próprio restaurante em sua cidade natal e ela, então, conhece Caleb, chefe do restaurante concorrente, mesmo com o festival gastronômico. Próximo dessa rebeldade surge uma intensa paixão. Receita para o Amor é um filme a passar na Rede Globo na sessão da tarde, em domingos 4. Esse filme é de 2019. Você curtiu essa notícia? Se inscreve no canal. Até a próxima e tchau! Curte aí! Até a próxima!